E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Mish Survival. Estamos aqui no quarto episódio, eu gostaria de lembrar a vocês que eu tô fazendo um teste, então esse vídeo tá sendo gravado e vai ser upado em 2K, tá? 1440p. Então vê aí se faz alguma diferença aí, se aumenta a qualidade, tá? Porque eu quero, mano, a melhor qualidade possível pra assistir. Eu adoro assistir as coisas em melhor qualidade e eu gostaria de upar as coisas com a melhor qualidade também. Então andei fazendo umas pesquisas aí pra ver como que seria a... na questão da gravação, da exportação. Fiz algumas modificações e eu espero que fique um pouco melhor, então eu espero o feedback de vocês que assistem pra saber se tá legal, se não tá legal referente ao que vocês têm de histórico de outros canais, beleza? Obviamente eu gravo e jogo no mesmo computador, então eu não tenho uma placa de captura, então por isso tem que levar isso em consideração também, beleza? Mas vamos lá, eu parei aqui, essa daqui é uma parte elétrica, né? É um... mas eu acho que aqui não dá... eu acho que não dá pra entrar, mano, dá? Ali onde tá... ali onde tá o carro dá pra entrar, eu dando a volta lá do outro lado, né? Aqui eu acredito que eu não cheguei a lutear, tá? Eu parei aqui na frente no último episódio, mas eu não luteei, cara. Deixa eu levar isso aqui, que já falaram pra mim pegar esses tanques de propano e guardar, mano. Então deixa eu já... eu vou tentar estocar o máximo de tanque de propano que eu conseguir pra gente poder depois usar pro lança-chamas, né? Que foi o que me falaram aí nos comentários do YouTube. Cara, os comentários eu leio todos, posso demorar um pouco pra responder, eu tive uns problemas pessoais aí de saúde na última semana, então por isso eu não consegui postar e nem responder nada. Mas já estou melhor, beleza? E estamos voltando aqui com as nossas gravações. Já tenho gravação de ícaro, já tenho gravação de scan. Provavelmente vocês já vão ter visto esses vídeos quando esse do Mish sair, mas vamos lá, cara. Eu vou seguir ele pra frente porque a gente ainda está em busca da engrenagem, né? Da gear, pra poder fazer... Ali é uma área de caça, né? Pior que a área de caça, mano. Ó, tem essa hunt... eu tô aqui, ó. Tem o salmio aqui, eu tava aqui. Power plant, a gente tá bem aqui no power plant. Aqui tem a hunt area, aqui é pra minerar, cara. Eu acho que eu vou nesses poços aqui da área de caça, pra ver se a gente acha alguma coisa, mano. Alguma engrenagem. São 3 horas da tarde, eu não posso... Não é que eu não posso, né? Quando eu posso, cara? Mas eu não quero... Pô, mano, eu quero achar esse bagulho logo, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu já dar uma olhada pra cá. Aqui, deixa eu ver. A lanterninha. Nossa, mano, tem mais desse. Esses armários, vocês sabem, né, mano? É a paixão de todo mundo que joga Misty. Nossa. Até isso nós temos, meu filho. Levar tudo, mano. Colocar tudo no carro e continuar o caminho. Tá, estamos chegando aqui numa... Cara, qual que é o nome disso aqui, mano? É uma... É uma... É uma... Nossa, por que que eu tô... Eu tenho que pegar, mano. Cara, qual que é o nome disso daqui, velho? É uma Watchtower. É uma torre de vigia, né? É uma torre de vigia aqui. E vamos ver o que a gente acha. Aqui nós temos o gerador, né? Pra colocar... Pra acender aqui as coisas, né? Ah, e aqui pode ser base. Pô, adoro base num lugar assim, mano. De verdade mesmo. Isso daqui dá pra carre... Isso daqui dá pra carregar, cara. Nossa, mano. Eu vou ver se dá. Pô, até que tá apertadinho, mano. Mas, pô... Lute pra caramba que vai caber aqui, hein? Tá, vamos voltar lá em cima. Tá, vamos lá. A gente tem galão d'água. Bateria de carro. Toma... Olha, mano. Temos uma OrkBent. Mas a OrkBent eu tenho na base, né? Eu já tenho a OrkBent lá, cara. O que eu preciso mesmo assim... É... É da engrenagem, mano. Não sei se estou tirando eu, velho. Não é possível. Nossa, mano. Já vou ter que fazer a limpa aqui. Guardar todos os itens. Vou levar esse pacão pra nós usar. Se bem que a lança faz a boa. E, cara. Eu vou passar em todos os pontos, mano. Que deck pra gente passar dessas torres de vigia. Aí, o que dá pra pegar, gente. Pega o que não dá pra pegar. Deixa pra próxima. Ih, nossa senhora, mano. Caralho. É muita gaveta, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ó, a gente tá com... Come. Deixa eu já comer isso daqui. E a gente também está com sede. Ó, essa carne aqui. Ela desidrata. Mas aí a gente tem o canchuzão aqui. O nosso, né? Nosso galão de 2 litros. As garrafas, né? Que chinês aí de 2 litros. Que faz sucesso. Deixar pra cá mesmo. Pegar o facão que ficou lá em cima. E vamos pra próxima watchtower. Olha só, cara. Quem diria uma casinha aqui no meio do nada. Dá pra abrir? Deixa eu ligar a lanterna. Tem um galão aqui. Spark metal. Tomate. É, mano. Acho que não tem mais nada. Será? Em volta. Pedra. Cara, tem esse caixote aqui. Tá quebrado aqui em cima. Ó, mano. Já tem muniçãozinha de 12. Mas eu achei que ia ter mais coisa, hein? Pô, aqui é um bom lugar, mano. Pra você, tipo... Ficou de noite ou pegou uma neblina? Pra você vir e ficar. Agora vamos sair daqui. Vamos pro próximo ponto. Vamos pra direita. É bom que a gente já vai voltando pro lado da nossa base. Deixa eu ver. Ali não tem nada. Cara, essa câmera de terceira pessoa no carro ficou sensacional, mano. Ué, velho. Não era pra ser só isso. Era pra ter mais, mano. Ai, Jesus. Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Essa câmera de terceira pessoa é complicada, mano. Você acha? Deixa eu ver. Aqui é aquele pedaço lá que a gente já viu. E aqui eu volto pra base. É, mano. Não me interessa muito isso daqui, não, velho. Eu vou passar o caminho e qualquer coisa a gente passa a noite em algum outro lugar. Cara, bem que minha água tá acabando, né, mano. Eu preciso de água purificada. Deixa eu ver que horas são. São quatro. Cara, eu vou voltar pra casa. Vou me organizar lá, tipo, né, carne, pá, não sei o que. E a gente vai sair de novo pra fazer o loot. E eu não acredito que vai secar as minhas entranhas lá do animal pra eu fazer arca e flecha. E eu não vou conseguir dar upgrade, velho. Tá absurdo isso. Beleza? Chegamos na base, cara. Eu vou só tirar esses pneus e colocar pra cá. Porque... Né, mano. Pneu ali na... Ai, se bem... Calma aí, mano. Eu já vou colocar aqui já, cara. Já vou instalar. Já vou aproveitar esse tempo aqui pra instalar os pneus. Porque aí eu não perco, né, cara. Por algum bug do jogo ou sei lá o que possa acontecer. Tem um... Não, mas esse pneu aqui não é o pneu que eu quero. O pneu é diferente. Não é? É de ATV, ó. Tá, cara. Então, se alguma coisa der errado, a gente já tem aqui o nosso quadriciclo, mano. Aí já dá pra clopar isso daqui ali e tá tudo certo. Aí a gente aqui dentro, né, cara. Na nossa garagenzinha. A gente tem... Eu poderia colocar os trancos de propano. A gente tem a nossa orc bench. Porém, a nossa orc bench tá level 1 e a gente precisa de duas engrenagens, cara. Que tá me tirando do sério essas engrenagens. Engrenagens que eu ainda não tô acreditando que eu não achei isso. Bom, vou organizar minhas coisas. Deixa eu ver quanto é que tá. Tá 27%. Demora bastante, tá? Isso daqui pra secar. Então, por isso que eu quis fazer o mais rápido possível. Vou organizar. Vou dormir. E no próximo dia a gente... A gente sai. Beleza? Mais um dia começando aqui pra gente. E o que que eu vou fazer, cara? Cara, eu vou pegar esse caminho desse lado de cá. Que eu já consigo cortar, mano, esse engarrafamento. Pra gente poder sair daqui. Tem engarrafamento aqui. Eu não sei. Acho que é mais aqui pela frente. Não sei se as coisas passam. Passou, cara. Beleza. Aí ali tem a cafete... Ah, tem outro caminho ali mais pra frente, ó. Vamos lá, cara. Vamos lutear tudo que dá pra lutear. Eu não lembro se eu já lutei uma parte daqui da frente. Ali em cima eu já fui. Aqui em cima não. Deixa eu dar uma olhada. No caso... Tem um coffee shop aqui. Eu passei. E tem essa área aqui. A gente tá vindo aqui pra frente. Eu vou pra comunidade, cara. Ou eu vou pra esse bri aqui. Não sei, mano. Porque tem um lago ali. Depois... Esse bri eu não sei o que que é, cara. Eu vou pra comunidade aqui, ó. Tem uma escola também. Quem sabe a gente tenha alguma sorte de achar a engrenagem ali. Ou já achar o arco e flecha de uma vez por todas, né. Cara, tem engarrafamento ali. Mas tem uma rampa, mano. Vou arriscar, não. Vou arriscar, não. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Bonitinha. Eu acho que aqui eu já lutei. Eu vou dar uma confirmada. Mas eu acho que eu já lutei aqui, tá. E eu vou seguir o caminho pra comunidade que tem ali na frente. Ou eu não lutei aqui, não, mano. Ou eu lutei em live e não lutei aqui. Deixa eu ver. Ah, por falar em... Deixa eu ver. Cadê meu galão de combustível? Bom, eu acho que esse daqui não era o meu galão de combustível. Mas, cara. Combustível a gente tem que pegar, né, mano. Deixa eu ver aqui. Já não tem mais nada. Tem dois litros ali. Vamos pegar. Beleza. Tudo certo. A única coisa que... Devia arrumar esse lance, né. Não sei se sou eu. Mas toda vez eu tenho que largar no chão esse combustível aí. E pegar de novo, cara. Hum, olha só. Aqui tem uma área que requer energia. Tá aqui. Deixa eu já fazer o seguinte. Pegar esse galão. Aproveitar, cara. Vamos colocar o combustível aqui. Beleza. Beleza. Deu. Ah, já vou ligar também. Eu não sei. Eu acho que aqui não precisa de cartão, não. Ih, mano. Precisa de cartão, sim. Ah, o cartão deve estar por aqui, mano. Pera aí. Deixa eu desligar. Desliga pra não gastar meu combustível à toa. E vamos tentar achar esse cartãozinho aí, meu. Tá, aqui tem uma tenda médica. Vamos ver. A gente pegou aqui antibiótico, bateria, lápis. Aqui não dá pra abrir nada. Aqui também não dá. Tem esse armário, cara. Oh, meu Deus. Vamos passar. A gente tem uma bateria. Nossa, temos fragmento de granada, tá? Não é uma granada. Ah, isso daqui não dá pra pegar por algum motivo. Tá, uma mala. Vou pegar isso daqui. Isso daqui, penkiller, já não dá pra pegar. Vou ter que descarregar no carro. Mas até agora, cara, nada de cartão. Tá, cada um desses containers aqui dá pra entrar. Então, vamos torcer, mano. Nossa, cara, tem muita coisa. Meu Deus. Olha, capacete da SWAT. Eu já tenho capacete da SWAT? Cadê equipamento? Não, mano. Não tem capacete da SWAT. E que... Caraca, hein, mano. Que cara perigoso. Capinha de chuva. E capacete da SWAT, vai. Por que não? Deixa eu ver que tem uma luva que não dá pra pegar. Maçãzinha com machada e mais nada. Tem bastante coisa aqui pra olhar, mano. Bota. Bota, bota eu já tenho. Deixa eu ver. Nossa. Ai, dois armários, mano. Dá pra levar tudo isso? Não dá. Vai sobrar água. Vamos comer essa maçãzinha, né, mano? Vamos dar um... Opa, nosso personagem aqui. Pra quem não sabe, maçã faz bem para as cordas vocais, né? Tem mais um ali, mas eu vou guardar item. Ah, não é possível. Tem que tá aqui o cartão, mano. Não é possível. Nossa, cara. Não tá aqui o cartão. Deixa eu carregar você. E colocar você aqui. Véio, não é possível, mano. Onde é que... Ô, louco. Vocês viram isso? Nossa, achei um bug, mano. Calma aí. Nossa, mas aí pra voltar não vai dar, né? Tipo... Se eu colocar aqui e fizer na janela... Beleza, mas eu não consigo sair, né? Nossa. Eu vou deixar aqui. Eu vou tentar achar esse cartão. Deixa eu ver o negócio. Se eu continue... Não, dá pra... Dá suicide, cara. Não. É porque que nem o Ícaros dá pra você, tipo, se desprender, né? Se você se prender em algum local. Mas não é o caso desse jogo. Caraca, velho. Onde é que tá, mano? Olha, cara. Aqui na Watchtower. Aqui de cima, na Torre de Vigia. A gente vai usar o nosso crowbar, mano. Ué, será que eu já tinha usado? Deu zero minutos. Deixa eu subir aqui. Vamos ver o que que tem. E se tem alguma coisa, né? Tem uma capa de chuva. E só, velho. Aí é triste. Cara, de verdade. Eu olhei tudo aqui já, mano. Se vocês souberem a localização desse cartão, deixa aí. Porque, cara, eu olhei, tipo, tudo que tava medical. Olha só, mano. Acesso é querido médico, né? Então a gente podia ver que, tipo, podia tá aqui dentro, né? O cartão. Mas não tá, mano. Eu já olhei tudo. Não é possível. Ó, aqui dentro. Embaixo nada. Em cima nada. Isso daqui é o quê? Não é nada também. Ali nada. É, mano. Aqui sem sorte, cara. Cara, não é possível. Eu devo tá cego, mano. É, infelizmente não achei. Então vamos seguir essa casa aqui, ó. Ela tem zumbi, mano. E ela tem mais de um zumbi, se eu não me engano. Então eu não sei o que que a gente faz. Ah. Olha o jeito que ele tá pegando a doze, mano. Não, irmão. Vai. Doze. Ah lá. Nossa senhora, mano. Volta. Não. Mira. Jesus, mano. O zumbi... Aniquilado, cara. Pô, esse jeito de você tá segurando a doze aí é meio triste, hein. Tem que guardar item. Meu Deus. Olha os itens. Tá, vamos dar uma olhada pra ver o que que tem dentro dessa casa. Componentes. Bastante componente. Ah, propano. Tem energia. Deixa eu ver. Gaso. Beleza. Gaso que até agora eu não usei, né, mano. Não sei. Não sei, mas até agora eu não usei. Aqui eu não tenho mais nada. Deixa eu ver. Cara, essa casa que, se eu não me engano, na cozinha dela tem muita coisa, cara. Ó, bastante garrafa. Bastante garrafa vazia, mano. Ó, mais garrafa vazia. Não, não era a cozinha que eu tava esperando, não. Mas... Uma coach, mano. Na geladeira, cara. Na porta. Eu guardo o... Não, mentira. Eu não guardo ovo na porta da geladeira, não. Sabia que eu não posso guardar ovo na porta da geladeira, mano? Fiquei sabendo desse absurdo, velho. Todo mundo guarda, né? Mas, pelo jeito, não pode. Ai, mano. Não vou conseguir levar. Vou comer. Olhei aqui. Em cima nada demais também, tá? Nada demais. Tipo assim, bastante munição, cara. Mas nada de muito, assim. Agora... É ir pras próximas casas ali. Ah, mano. Eu tô perdendo as esperanças já de encontrar... O... Nossa. Opa, né? De encontrar... A engrenagem, cara. Pô, que tristeza na minha vida. Nunca achei que eu ia passar perto por causa de engrenagem. A engrenagem dá pra você craftar ela. E eu vou... Já vou começar a ver como é que eu crafto ela, cara. Porque tá difícil. Mas é de minério, né? Nossa, olha o animal aqui, mano. De bobeira. Vai, 12. Mira. Será que pega? Pegou, cara. Toma. Pô, mas essa 12 aqui... Cara tá atacando a 12. Vamos lá, mano. Vamos dar um butcher aqui. A cabeça, ela só tem carne. Aqui a gente tem pele. Gordura. E as carnes vão dar 3 horas, velho. Vambora. Vamos ver se vai rolar, né? Eu acho que tá vindo neblina aí. Não sei, não sei. Nossa. Tô desidratado. Jesus. Mano, vamos beber. Cadê? Beber até ser o suficiente. Cara, não veio neblina. Não veio nada. Então tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Só que... Aquele lance, né, mano? Deixa eu jogar o carro pra cá pra guardar os itens. Que é muita coisa. Tá, cara. Peguei tudo do animal aqui. Agora... Vamos ver, mano. Caraca, eu achei que eu tinha ouvido alguma coisa. Olha que loucura. Ai, meu Deus do céu. Que bagulho grotesco. Cê é louco. Coloca 12, mano. Atira. Nossa. Nossa, mano. Ué? Esse bicho aqui não morre, não, mano. Ô, o tanto de tiro de 12 que eu dei... A mira, rapaz. Nossa. Esse daqui é um Seeker, não é? É um Seeker. Gente, olha que... Parada absurda, cara. Pô, por que você não tá batendo, irmão? Era pra você bater... Cadê minha lança? Ai. Ah, tá bugado na lança. Pera aí. Beleza. Deixa eu ver se vai ficar bugado. Ah, agora desbugou. Tá bugado na lança. Piada mãe, cara. Toma. Como se fosse fazer alguma diferença, né? Bom, temos a Church aqui. Igreja. Ai, Jesus amado. Sobe. E aí, irmão? Deixa eu ver, mano. Pensa, Thiago. O que dá pra você fazer? Dá pra não correr ali... E eu ficar na ponta. E eu acho que ele não me pega, mano. Porque a gente tem que dar um jeito de não gastar muita bala, né? Corre, negão! Vai, mano! Ai, Jesus! Aí, ó. Aqui. Sobe. Não, irmão. Você tem... Aqui. Ai, que medo, mano. De ele, tipo, do nada dar uma... Toma! De ele bugar e subir do nada, assim, sabe? Nossa, mano. Você é muito feio, velho. Meu Deus. Como é que você consegue correr desse jeito com essa boca? Ah, tô sem estamina. Para o nosso bem e de toda a humanidade. Toma! Não, mano. Que? Não, cara. É lança. Pega. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, o... Ah, voltou normal? Não. Ah lá. Não voltou normal, não. E se eu vier aqui? Ah lá, cara. Ele bugou na animação, mano. Que dó. Tadinho, mano. Ele bugou na animação, gente. Ah, não. Aí é triste, cara. Dá pra ir... Não, mano. Vou no machado. Ah, velho. Vou acabar com ele na doze. Vou acabar... Irmão, vou acabar com o seu sofrimento, beleza? Toma. Vou... Vou acabar com o seu sofrimento logo. Tadinho, mano. Ele ficou bugado na animação. Ô, desenvolvedor. Coitado do seu zumbi aqui, irmão. Nossa. Ah, mano. Ah, beleza. Eu não vi que tava aberto. Eu achei que era só o cadeado. Falei assim, pô, vou abrir, né? Hahaha. Gastei bala à toa. Cadê uma bolsa aqui? Ô, louco. Ô, louco. Sem nada? Ih, sem nada, é sacanagem. Já passaram aqui, já lutearam? Ó, esse aqui tá fechado, hein, mano. Não dá pra abrir, não. Não dá, né? Caraca, mano. Gente, sem nada mesmo. Tem um cartãozinho aí pra gente, pelo menos? Cartão... Não? Não, nada. Não, nada. É, tem nada. Vamos entrar na church aqui. Deixa eu dar uma olhada, cara. Porque, ó. Local church. Do you know what hell is? Você sabe o que é o inferno. Venha... Que, ô preacher. Come here. Come here. Come here, né? De ouvir. Venha ouvir. Ô preacher. Preacher, não sei o que é, mano. Mas tá bom, né? Será que... Ai, mano. Será que essa criatura tava aqui? Por que que tem uma gaiola? Cara. E por que que as igrejas sempre tem uns bagulho esquisito? Você já percebeu, mano? Que igreja puxa umas energias negativas? Ai, olha lá, ó. Só foi falar de energia negativa. Eu não tenho molotov, cara. Pô, mochilinho de upgrade na church? Na church? Na church aqui, rapaz? É, mano. Não vai dar pra... Pra eu matar você, não, cara. Nossa. Alto de coração aqui, ó. Mas não tem o que eu fazer. Eu tô sem molotov, mano. Só destrói com molotov. Tipo... Eu não sei se com bala destrói, tá? Mas molotov é um só, né? Eu não... Eu não faço nem molotov aqui, né? Tem que fazer na mesa de trabalho? Não dá pra fazer. Olha, preciso disso daqui. Bom saber, cara. É, mas o buzzer aqui, que é o bagulho alcoólatra, que é difícil de achar, mano. O resto aqui, ó. Esse azulzinho, mais ou menos. Isso aqui é muito difícil de achar. E esses dois é simples. É, mano. Aqui nada na church, velho. Na church não tem nada. Vamos seguir caminho. São que horas? São 3 e 10? Eu acho que eu vou dormir fora hoje. Vou dar uma luteada boa aqui. Olha, cara. Achei negócio pra pesca, mano. Deixa eu ver. Equipamentos. Back. Fishing. Aqui, ó, mano. Faltam as outras coisas. Nossa, cara. Na live que eu fiz, eu achei tanta coisa de primeira, mano. Eu já tinha... Eu acho que eu já tinha... Já tinha montado o negócio inteiro ali. E agora eu tô penando pra achar item, cara. Você tá maluco? Mentira que eu achei o arco, mano. O arco recurvo. Mentira, cara. Gente, casinha. Eu tenho lápis aqui. Peraí, eu já vou marcar no lápis pra vocês saberem exatamente a casa que eu tô, mano. Mas é no comecinho da comunidade, né? Depois da igreja ali, cara. Aqui, ó. Esse aqui é o buzo, né? Que é o alcoólatra. A bebida alcoólatra. Ué, mano. O que que tem... Tem um... Tem um maluco ali, velho. Vai saber. Mas já vou mostrar pra vocês exatamente onde é que vocês conseguem o arco. Que aí, tipo, vocês conseguem vir direto pra cá. E já pegar se vocês quiserem, né? Aqui, ó. Pra vocês verem, mano. Eu tô ali na comunidade. Tô bem aqui, ó. Nessa casinha aqui. Não dá pra dar zoom no mapa, cara. Mas é bem aqui, ó. Nessa casinha aqui da comunidade, ó. No Y aqui, ó. Foi onde eu achei o arco, né? Mas ainda falta a gente craftar o Java e as flechas, né? Então... Ainda não vou poder usar. Bom, mas nada de interessante aqui. Agora faltam algumas casas. Deixa eu ver. Já são quatro horas. Eu tenho que ver uma casa, cara. Que eu vou ficar. Ou um local que eu possa dormir. Sem ser interrompido pelo zumbi se vier a neblina, né? Então eu vou tentar continuar por essa área. Olha, mano. Achei dois vasos de planta, cara. Nossa, eu acho que eu nunca vi vaso de planta no jogo, mano. Na moral. Acho que eu nunca vi mesmo. Deixa eu deixar o vasinho aqui, ó. Eu já pego o outro ali também e já deixo. Aí a gente chega na base lá, cara. E já faz uma plantaçãozinha. Eu não sei se necessariamente precisa de adubo. Geralmente nos jogos não precisa. O adubo só acelera, né? Ou melhora a qualidade. Alguma coisa assim. Mas a gente vê, cara, pelo... Caraca, hein, mano. Já temos dois vasos. Quem diz que a gente tá sozinho nesse mundo? Ué. Nossa, cara. Ocean sem colisão. Ó, você tá aqui em cima. Você vai e cai, mano. Que loucura. Então, beleza. Hum... Parei numa casinha aqui que tem zumbi. O tiro não atravessa, mano. Mas chama atenção. Nossa, tá vindo mesmo? Corre, nego. Vem, vem. Ai. Tomei tapinha. Não. Ó. Ó ele se batendo, mano. Nossa, cara. Acho que... Aqui eles me pegam? Não, eles não me pegam aqui, mano. Deixa eu ver. Vamos trocar pra lança. E vão arrebentar vocês na lança, né, mano? Toma. Adoro knockback, mano. Adoro jogos que, tipo, você tem o knockback do zumbi, velho. Você dá o golpe, knockback. Dá o golpe, knockback. Principalmente... Irmão, não terminei com vocês, não, cara. Ow! Shhh! Aí, mano. Eu nem acertei. Então, chamei atenção. Vai batendo no... Nossa! Eu pinquei a flecha no zumbi, cara. Toma. Toma. Opa. Toma. Toma. Caraca, mano. Tá meio bugado o lance da... Da lança. Aqui, ó, mano. Não. Levanta. Aí, peguei a lança. Colocar ela aqui. Às vezes ela... Ela pega sozinho, mano. Pra poder levantar e... E jogar no zumbi, cara. Não tem problema. Deu certo. Ó, essa ca... Ih, tem uma... Olha só o que temos aqui, mano. Temos um quadzinho maroto. Bateria. Machadinho. E agora falta ver se tem uma coisa boa nessa casa, né? Olha, cara. Na casa aqui que eu tô, mano. Eu tô... Deixa eu ver. Tem a comunidade... Eu tô nessa casa aqui de cima, ó. Eu tô bem aqui, velho. De verdade mesmo. Mais uma mochila aqui pra gente, cara. Mais dois slots liberados. Isso é muito bom, cara. Nossa, isso ajuda a gente pra caramba. Meu amigo. E olha, dá-lhe loot, cara. Eu não tô mostrando tudo pra vocês. Porque, assim, é mais loot mesmo. Coisas normais, nada demais. Mas, obviamente, quando eu achar mochila, algum item especial, eu vou estar mostrando pra vocês. Mas, até então, é só itens tranquilos, cara. Que não tem... Que não tem por que ficar colocando. Mas... Legal, cara. Uma mochilinha aqui, ó. Só nesse vídeo a gente já pegou duas mochilas, cara. Muito bom mesmo. Nossa, lança chamas. Meu Deus, nessa casa tem lança chamas, cara. Eu não acredito. Temos o nosso lança chamas. Muita calma nessa hora que o arco eu vou deixar aqui. Porque eu ainda não tenho, né? Ah... Deixa eu ver, mano. Tá sem, né? Eu ainda não tenho o Java e nem a flecha, né? Pra colocar. Mas propano pra colocar aqui a gente tem, cara. A gente tem, mano. Cara, que tá escuro, né? Será que com esse lança chamas dá pra gente ir na igreja e queimar aqui lá? Porque queima com molotov, né? Mas será que queima com lança chamas também, velho? Acho que eu vou... Mano, essa casa tem cama. Acho que eu vou dormir e ir pro outro dia eu vou lá. Tem cama, não dá pra dormir, velho? É isso? Tem problema, não? Nós dormimos no chão, então. Oxe. Opa, calma. Por que tá girando igual louco? Aí, mano. Nossa, eu não tinha visto. Nossa, eu não tinha visto. Olha isso, mano. Como é que você não percebe umas paradas dessas? Bicho aqui no canto. Jesus, mano. Essa casa aqui é muito boa, cara. Essa casa aqui, ó. Então, aqui a gente pegou o arco. E aqui a gente pegou o lança chamas, cara. Um do ladinho do outro. Ainda bem que eu vim pra cá. Agora, deixa eu dormir pra gente passar o dia. Passar a noite, né? Tá, cara. Então, ó. Eu tenho a garrafa de propano aqui. A gente tem o propano. Vamos deixar... Ela já tá enchendo? Transferir o gás aqui, ó. Eu não sei, cara. Quanto é que enche? É a primeira vez que eu tô fazendo isso, gente. É a primeira vez. Vamos ver, cara. Caraca, mano. Aê, encheu, mano. Vamos pegar. Deixa eu ver. A arma de fogo tá aqui. Já... Vamos recarregar. Beleza, mano. Olha só, cara. Vamos voltar lá pra igreja e vamos testar esse negócio, mano. Vai que funciona. Casa é muito boa, cara. Ela é muito boa. Deixa eu ver. Igreja ali embaixo. Mas eu acho que dá pra vir por aqui. Dá, dá sim. Meu Deus, olha o B.O. Que eu fui me envolver, cara. Eu não prestei atenção nisso, mano. Ah, não, cara. A outra vez que eu usei card jack bugou, mano. As paradas. Vai, filhão. Dá uns trancos aí, mano. Pô, não vai, né. Cara, onde é que tá meu macaco agora? Nossa, cara. Eu olhei em todo lugar. O card jack tava ali, mano. Deixa eu já aproveitar o equipamento. Equipamento? Tools, back, fishing, jogar isca pra cá. Falta a vara e a linha. Agora eu preciso usar isso daqui, mano. Pera aí. É o E que aperta? Ou é o F? Aê. Tá, mano. Tomara que não bugue meu negócio ali atrás, cara. Vem junto. Agora, será que ele vai bugar? Ele não buga, né? Não, ele não buga. Graças a Deus, cara. Tem que tomar cuidado com essas descidinhas aqui, mano. Fala Church, tamo junto, vamos ver se dá certo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ih, dá certo. Na moda, tem uma mochila aqui também, mano. Na Church tem uma mochila, mas dois slots, cara. E esse negócio aqui, mano? Queima também? Tá queimando, hein? Ó. Será que some isso aqui, cara? Meu Deus, mano. Aí, sumiu. Mas não tem nada. Mas não tem nada, tipo... Beleza. Tá bom. Usamos. Ganhamos uma mochila. Tá, pra mim tá de bom tamanho, cara. Obrigado, viu? Foi um prazer voltar aqui na igreja. Graças a Deus a gente testou. E, gente, é o seguinte. Eu não tô achando engrenagem, tá? Dá pra gente fazer engrenagem com a forja. Eu vou voltar pra base agora. E ver como é que a gente faz a forja. Pra ver se a gente já consegue fazer. Pra gente coletar minério e... Cara, craftar, cara. Porque eu não tô dando sorte de achar essa engrenagem. Então, nesse momento, vou voltar pra base. Pra gente ver como é que vai funcionar isso daí, cara. Ah, não, cara. Mano. Por que, mano? Por que, cara? Que você faz essas coisas comigo? Meu Deus! Ah, não, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Meu carro, cara. Puts, eu só vim lá atrás. Nossa, eu só vim muito lá atrás, mano. Pô, eu não boto de pé, cara Eu não boto de pé que meu carro sumiu, mano Pô, na moralzinha Isso é triste Isso é muito triste, cara Nossa, esse jogo, cara, você tem que salvar a todo momento, mano Eu vou voltar meu save E vou ver onde é que a gente parou, cara Ah, mano Nossa, gente, olha onde que eu tinha salvo, cara Pô, eu já tinha olhado essa área inteira, mano Inteira, 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 inteira Bom, pelo menos o nosso carro e o nosso loot tá aqui Vou ter que fazer o loot de novo? Vou Mas são ossos do ofício de jogo e desenvolvimento, né Não tem muito o que fazer, cara Galera, é o seguinte Achei a gear E na verdade, nessa casa aqui em específico Eu achei as duas gears Que são as duas engrenagens, tá Uma tava do lado aqui de baixo E a outra tava do lado de cima Eu parei de gravar, porque como eu lutei tudo Ah, sei lá, cara Eu falei assim, ah, vou parar de gravar pra não lotar muito HD, né Mas eu consegui, cara Ah, as duas gears, mano Nessa casa E deixa eu pegar um lápis aqui pra mostrar pra vocês Com mais precisão Aonde que é Mas, ó Aqui é aquela área Que tem Que a gente não conseguiu entrar Porque a gente não tem o cartão lá de acesso Aqui é a igreja A casinha aqui da esquina, cara Eu já tinha luteado, não tinha? No outro save, mano Eu lutei ela, não lutei? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês No mapa Ó, a minha localização exata é essa daqui, ó É bem aqui, galera Então é bem aqui que eu tô E é bem aqui que você consegue encontrar Ah, as duas engrenagens Bom, pelo menos Eu encontrei as duas engrenagens aqui Então, cara Isso faz Com que a gente tenha o material E consiga dar upgrade na nossa workbench Então, era o objetivo que eu queria Né? Que era achar Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de lutear tudo isso daqui E depois a gente vai voltar pra nossa base Pra dar o upgrade na workbench Pra gente poder Aqui eu já sei que eu vou achar o arc flash e tal Mas aí dá pra gente craftar Caso a gente precise craftar o arco, né? E a gente vai pra base E já vê como é que faz a aljava também, né? Que a gente deixou pele de animal secando lá Então dá pra fazer a aljava Mas isso vai ficar pro próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado desse Apesar dos pesares, né, cara? Sempre acontece alguma coisa Deixa eu já salvar, mano Pra não dar BO nenhum Porque, cara, eu tinha esquecido Misty Cara, se luteou uma casa Salva Fez alguma coisa Salva Eu tenho que pegar as mochilas de novo, né? Que eu ainda não peguei Vou começar pelo Lança Chamas lá Pegar a mochila aqui Então eu espero que eu ache as mochilas Que eu achei de novo Vou lutear tudo do jeito que eu tava luteando Mas aí vocês não precisam ver Porque vocês já viram, né? Então, galera, é isso E até o próximo vídeo